Olá família, começando mais um vídeo pra vocês. Nesse vídeo eu vou mostrar algumas comprinhas na Shein, da Shein Homer, que são produtos de casa, decoração, cama, mesa, banho, coisas do lá, né? Eu vou estar deixando aqui o nosso cupom de desconto, que é a Família Espletinho Q3, onde você vai ter descontos. Tem um código aqui também, que eu tava assando aqui na tela, que você faz uma pesquisa rápida e vê as melhores ofertas, tá? Eu vou deixar aqui pra vocês também, lembrando que na descrição do vídeo vai estar todos os ID's, todos os links de todos os produtos que eu vou mostrar aqui. Eu vou mostrando aqui pra vocês as compras, que tá aqui, e depois eu vou mostrando, utilizando essas compras, pra vocês verem como é que vai ficar, tá bom? Aproveitar, gente, antes que nós fiquemos na cor, olha o tanto de coisa. A primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês, esses espelhos autocolantes, que eu pedi, veio quatro kits de espelho. Como funciona esse espelho? Eles são todos iguais, então eu vou mostrar só um pra vocês. Vem um adesivo autocolante, e aí vem essas placas de espelho, ó, gente, vou abrir uma pra vocês verem, e vem quatro placas em cada kit. Eles têm todo um cuidado de embalar, ó, vem todo embaladinho pra não danificar nada. Vem quatro plaquinhas assim, ó, onde você vai tirar essa partezinha aqui, ó, deixa eu tirar pra vocês verem. Ó, gente, ó, quando tira, é totalmente um espelho, tá vendo? E aí, ó, você pega, eita, Joaquim se assustou. Você pega e coloca esse adesivozinho aqui atrás, Joaquim tá aqui no becinho, gente, ó. E aí você, ó, é um espelho mesmo, gente, que top! Olha isso! E aí eu vou montar ali e mostro pra vocês. Aqui a gente colocou o espelho aqui do lado, aqui onde tá esses caqueiros. Ó. Ficou top! A gente colocou dois pacotes aqui, cada pacote vem quatro, a gente colocou oito. O último item é esse pra sabão líquido, que eu comprei pra sabão líquido. Mas você pode colocar feijão, arroz, o que você quiser, né? Eu comprei esse aqui pra a área da lavanderia, que eu vou colocar sabão líquido, ó. Ele fecha aqui, ele encaixa aqui, ó. E ele tem esse copinho aqui com medida, tá vendo? Ele é bem grandão, tem vários tamanhos dele, mas eu peguei esse daqui, que é dois litros e trezentos. Esse aqui, e ele encaixa aqui, ó. Ó, gente, coloquei o sabão aqui, ó. Tá vendo? Ele bem vedado, tem esse potinho aqui, né, que eu vou ser cheio. Coloquei o sabão líquido. Ele não derrama não, ó. Massa. O próximo é esse suporte aqui de banheiro. Banheiro. O banheiro, o banheirinho. O banheirinho. Próximo, gente, é esse suporte de colocar no banheiro. Já, já você vai tá vendo também. Ó, vai colocar assim, no canto da parede, pra colocar shampoo, essas coisas. Aí, Torre, que vai montar pra mim, eu mostro pra vocês depois. Esse daqui, família, veio dois. Não, esse é um pouquinho mais diferente. Esse é quase igual, gente. Só ele tem uma diferençazinha. Tá vendo? Esse tem o ladozinho mais fechado, e esse aqui é aberto. É um pouquinho diferente. Vou pedir também essa cestinha. Ó, pra guardar coisas no guarda-roupa. Tem uma cestinha organizadora. Tem outras estampas também. Olha que lindinho. Tem essa partezinha aqui, segura aqui. E você pode tá guardando as coisinhas no guarda-roupa, ó. Essa cestinha aqui, gente, vocês também podem guardar o que vocês quiserem. Eu coloquei aqui pra demonstração as touquinhas de Joaquim. Os paninhos, você pode guardar no guarda-roupa, ó. E quando você não quiser usar, você vai dobrar ela, que ela fica dobradinha, bem bonitinho, ó. Tem também, família, esse porta-maquiagem. O que você quiser, né? Você pode colocar no seu guarda-roupa, na sua estante. Olha que lindinho. Tá vendo? Olha que fofinho. Essa partezinha aqui. E olha que linda, gente. Família, esse daqui pode você usar multi-uso, né? Colocar perfume, creme, batom. Vai ser a escolha sua, né? Você pode organizar o que você quiser. Tem também esse kitzinho aqui, ó, de colocar no armário, gente. Olha que coisa fofinha, de cactus. Bem miudinho. Eu achei que era um pouquinho maior, mas eu achei muito fofo. Olha isso. Tem quatro. Olha que fofura, gente. Que lindinho. E a gente colocou, mas eu não sei se eu vou colocar depois no banheiro. Esse aqui naquele vidro do banheiro, mas olha que fofinho que ficou. E por falar em porta-maquiagem também, tem esse aqui, ó. Feito de colocar o que você quiser de maquiagem. E ele é giratório, ó. Você pode colocar e girar. Ó. Aqui. Aqui é giratório. Você pode colocar os produtos que você quiser. E você pode, vou mostrar pra vocês. Vocês podem, ó, girar. Porque ele é giratório, né? Ele tem essa partezinha de girar aqui, ó. Que interessante. Gente, esse suporte aqui pra celular. Você coloca o celular aqui, ó. Tem um borrachado aqui. E você pode colocar em cima da mesa, em cima da... Entendeu? Eu vou voltar usando pra ver. Pra vocês também ver como é que fica. Tem essa proteçãozinha aqui. Tem também esse... Essa cestinha aqui, ó. Que é pra colocar sutiã. Pra colocar na máquina de lavar. Pra proteger seu sutiã de bojo, ó. Tem um zíper aqui. E ele tem uma proteçãozinha pra você colocar seu sutiã de bojo. A gente sai aqui de colocar na máquina pra lavar. Tem cinco sutiã aqui com bojo, ó. Ele cabe cinco sutiã. Pra você jogar na máquina pra lavar seu sutiã e não danificar o bojo. Tem também esse kitzinho aqui de flores, de arranjo de flores. Eu comprei e comprei um vaso também, mas tava em falta. Mas aqui eu posso colocar em qualquer outro lugar. Parece de verdade. Ela é tipo... Ai, gente, uma borracha, não sei. É bem realista, vem três. Interessante, viu? As flores. Eu acabei assassinando um pouquinho as flores. As pétalas. Mas eu vou ajeitar já já. Coloquei nesse jarrinho aqui, ó. Que fofinho. Deixa eu pegar pra cá, ó. Tem também esse suporte aqui, ó. De silicone pra você colocar no banheiro. Pra você pendurar a toalha. E aí você cola na parede. Isso aqui é autocolante. Eu vou ver onde eu vou colocar e mostro pra vocês também. A gente, eu coloquei aqui, ó. Embaixo do armário. Na direção aqui, perto da pia. Pra eu colocar paninho de prato. Eu já fiz até os testes aqui, ó. Pendurar os paninhos. Olha que legal que fica. Lindinho, né, gente? Ó. Você pode também pendurar a talher. O que você quiser. E é bem resistente, viu? É bem resistente mesmo a parede. Família, isso daqui é de colocar o chaveiro. Mas quebrou isso aqui, ó. Acho que na hora que eu fui colocar aqui. Quebrou essa parte aqui. Mas eu vou colar, tá vendo? Homem. E aí você tem uns ganchinhos aqui pra colocar na parede. Colocar a chave. Mas eu vou tentar organizar e mostro pra vocês também. Ó, família. Vê essa partezinha aqui. Acho que lá no transporte acabou quebrando. Eu dei um jeitinho ali. Encaixei aqui. E aí você pode furar na parede. Ou pode colar com aquela fita dupla... Dupla... Eita! Dupla fácil. Que é também da Shein. Que eu usei aqui, ó. Pra tá prendendo na parede. Também esse kit de paninhos pra pia. Ó. Tem várias cores. Tem vários paninhos. Eu não me lembro quantos vem agora. Mas eu acho que vem muito paninho. Tem 10 paninhos desses, gente. Cada um de uma cor. Que serve pra limpar a pia. O paninho, gente, absorve bem. Eu coloquei aqui um pouco de produto. E passei aqui no armário. Super absorve. Muito bom, viu? Esse daqui, gente. Eu tô apaixonada. Olha que coisa fofa. Essa corujinha. É, gente. É eu e Joaquim. É você e Joaquim? Aí, gente. Você é o dourado ou você é o prata? Eu sou isso aqui, ó. É? Aí, ó. Aqui é Joaquim e Artuzinho. Ó. E aí, vou colocar no nosso rack ali, né? Na nossa coisa de... O nome que fala de colocar a televisão ali. Olha aí que fofinho. Olha, gente, como ficou aqui, ó. As corujinhas ficam aqui. Olha a coisa mais linda. Essa fita dupla face também. Foi da Cheyne. São tudo produtos Roma, gente. Com valores super acessíveis. Tem também esse negócio aqui de tirar pelo de roupa. Ó. Ó, gente. Tem isso aqui de tirar pelo de roupa. Interessante, né? Ó, gente. Vem duas baterias. Eu coloquei duas baterias porque ele é a bateria. E aí você... Eu tinha até esquecido que eu já tinha colocado essa bateria. Eu acho que eu tô com a memória péssima mesmo. Com queijo, hein? Foi. Eu acho que foi, filha. Eu comi queijo e esqueci. Ó. Aí você tira o pelo da roupa. Parabazinha. Interessante, né, gente? É ótimo isso aqui. Gente, isso funciona assim. Tem as pilhas aqui que eu coloquei. Você vai tirar a poeira das roupas, seja lá do que for. E depois você vai tirar aqui, ó, o pozinho que ficar aqui dentro e joga fora e depois só encaixar novamente. Bem prático, né? E também, gente, esse negocinho aqui, ó, que é pra colocar na quina ali desse negócio, desse armariozinho aqui da televisão. Colar na esquina pra poder não bater cabeça. Ainda mais que a gente vai ter criança agora em casa, bebezinho, né? Vai crescer e pode bater a cabecinha na quina. Então vem quatro. Olha, tudo pensado. É gota... Eu acho que o nome é tipo gota d'água o nome disso aqui. Proteção ficou aqui. Ó, a outra ficou ali embaixo. E também eu pedi esse negócio de fomeiazinha, gente, pra colocar na gaveta. Aqui vem uma, duas, três. Deixa eu ver. Esse aqui... Não, esse aqui, gente, eu acho que é de... É de sutiã. Você coloca ele abertinho. Tá vendo? Olha, um é pra sutiã. O outro é pra... Acho que aqui é pra calcinha ou é pra meia. Eu não lembro direito, mas eu sei que vem assim o kitzinho. Também é igual. Vem dois sutiã e dois desse. Foi tudo os produtos. Gostaram, família? Já usei tudo aí. Fiz reels também pro Instagram. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês podem... Ah, já que eu queria o ID desse pote aí de colocar sabão em pó. O sabão líquido ou sabão em pó. Você vai na descrição do vídeo. Vai ter lá. E também quando eu tava mostrando, vai aparecer. O que significa ID? Você vai colocar na pesquisa ID. Do produto que você gostou aqui. E vai aparecer na hora lá o produto, tá bom? É, tem também o código de acesso rápido. Pra vocês acharem as melhores ofertas. Tem o nosso cupom de descontos. Então, aproveita e compra na Cheyenne, tá bom, gente? Muito obrigada pelo carinho. Um beijo, Glenda. Espero que vocês tenham gostado das minhas comprinhas. Tchau, tchau.